R.A.P. Gueto, R.A.P. Gueto, R.A.P. Gueto, R.A.P. Gueto, R.A.P. Gueto, R.A.P. Gueto, agora só uma vez pra fechar, só uma vez. Estou há 13 anos na caminhada fazendo um trabalho que mistura o R.A.P. com a música popular brasileira, a música preta brasileira ou periférica brasileira, queiram entender tudo, bem entenderem. A gente está com uma caminhada de construção, na verdade, o que os caras vieram fazendo lá atrás, né? A gente vem construindo uma cena, que não é uma cena de uma, duas, três, mas é uma cena gigante de mulheres que vêm mostrando que a gente chegou pra ficar. Essa é a real. Antes de tudo, eu faço música, né? A questão da gritança, ela existe porque eu vivo num ambiente onde me obriga, não é uma opção, é uma obrigatoriedade você ser uma mulher livre. Você acordar todo dia, levantar a cabeça sabendo que você vai enfrentar uma série de preconceitos pelo seu dia, tá ligado? Saindo da sua casa porque você é uma mulher, saindo da sua casa porque você é uma mulher preta, saindo da sua casa porque você é uma mulher preta com uma limitação física e assim por diante. Então, ser uma mulher da periferia te obriga a ser uma feminista. Música 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 A minha música e o trabalho que eu faço hoje tem muito a ver com a minha vontade de dividir e de encontrar um lugar de existência, assim como várias outras pessoas que conseguem sobreviver, mas ainda não acham uma vida plena, uma existência plena, por conta de ser diferente do que a sociedade pede e coloca pra ser, entendeu? E as minorias que te compõem, te separam, te segregam diante de um todo. E minha música e minha existência não falam disso, basicamente. Música Música Fazer uma música que eu faço dentro do hip-hop, acho que na real o que ela provoca e chama é pra um resgate de ideias que são pilares da cultura hip-hop, que é incluir, que é quebrar a norma e fazer com que mais pessoas sejam, sabe, seja possível adicionar mais pessoas nessa cultura. Ser pioneiro em alguma coisa sempre te coloca numa situação de risco e de também de essa glória, né mano, de ser o primeiro a fazer uma coisa arriscada. Se a gente ficar olhando pro risco a gente não faz, se a gente olhar pra glória de fazer algo que é improvável, isso se torna combustível e a gente olha mais pra isso do que pra situação, sabe, toda. E os risco que a gente corre, como o rap é ou foi. O rap é uma falta de três por quatro da cultura nacional, né. O rap também não é plenamente culpado, tá ligado, de ser do jeito que ele é. Entendeu? Ninguém é. Existe um sistema aí, dentro de um sistema as pessoas elas são manipuladas ou manipuladoras, entendeu, e as coisas funcionam dessa forma. Então, se a gente incriminar o rap por ele ser machista ou por ele ser homofóbico, a gente já tá mais uma vez repetindo o que o opressor faz, entendeu. Que ainda dá tempo de ser quem se é, tempo de ser quem se quer, deixar quem quiser falar. Que ainda dá tempo de ser quem se é, tempo de ser quem se quer, assim sem se empurrar. Que ainda dá tempo de ser quem se é, tempo de ser quem se quer, deixar quem quiser falar. Quando eu lancei a primeira coisa e falei, vou tentar engatilhar um profissional do ramo, eu falei, cara, todo mundo vai falar um monte de coisa, só que ok, mano, eu sigo minha caminhada solitária e faço rolar. E aí foi um pouco diferente do que eu imaginei. O MC Dan procurou, elogiou, trocou ideia, chamou pro disco, o Projota falou de mim na TV, o Criouro chamou pra abrir show, o Mano Brau comentou de mim pra pessoas importantes e aí, pô, é um bônus, né, quando você não tá esperando nada disso. E ok, a gente vai fazendo sem esperar também, entendeu? A gente espera que apareçam outros, outros caras fazendo, promovendo esses novos ares, né, pra essa cultura. E aí tornando ela maior ainda, né, mano? E quando você inclui, você expande. Eu fiquei pensando aqui em várias coisas que eu pudesse falar, mas tudo ia ser tão pequeno. Mas eu lembrei de uma fita, se tem uma casa de cultura e que vai se transformar num centro cultural, é porque o povo dessa terra sempre se preocupou com a cultura. Sempre se preocupou com a educação. Desde miliano, várias ruas de barro ainda temos. E quando era total isso, vários morros, poucas casas. Cinco horas da tarde já não tinha mais luz. Aquele corre pra acordar às três da manhã, porque vários andavam até uma hora pra chegar onde passava o ônibus. Devemos, sim, amor e respeito aos antepassados da nossa terra. Que a gente possa ter um encontro abençoado. Você que veio com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, você que trouxe a sua família. É uma noite de amor. Porque o Grajaú é isso, a Zona Sul é isso. É amor, é muito amor, é família. E a Zona Sul quer paz. E se você é de acordo com isso, irmão, levante sua mãe e faça esse sinal universal. E se você é de acordo com a sua mãe e faça esse sinal universal. Eu vou pra te soltar. Eu vou pra te soltar. O doce de quatro preto. O trevo de pedra, calcimento. O pet é bom, não dá pra cabeça. Olimir, a cidade, o promíso. Ongine, a cobra do doce, o doberário na vila. O labirinto, o pau, a sombra, a luz, a lua. Aço, peito, flecha, caminho. Máquina, lava, inveja, vizinho. Posto de saúde dos anos 80. A S, da Z, da Sil, se balena. Vida real desta filosofia. Máquinas comem você. Meio-dia, o ponteiro, a loja, corrida pro pote. A estética do mal, do terror psicológico. Espelho, perdão. Lâmina, credo. Ocupar essa praça. Nesta favela, aguarda. Tenta ao revite. Manifesto, vira piada. Reclive, corrida, clichê, desagradável. Vai, fatiche de playboy. É colar como a rapaz. Todos os dias na piqueira. Alguém vai pra deixar. E o fogo mais a alma está que cai. O que faremos então? Sem uma alcanade. Seu público mediano me mate. Nesta tarde beberemos. Desta água lhe rodemos. Oremos. Nós vamos suaverem. Foi para o Rúlio Grajaú. Foi para o Rúlio Grajaú. Abra o caminho dos passos. Abra o caminho do olhar. Abra o caminho tranquilo pra eu passar. Abra o caminho dos passos. 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 Obrigada, obrigado a todo mundo falando, tamo junto, tamo junto até a próxima, valeu! Obrigada, obrigado a todos!